Vocês já entenderam que os fundos podem ser uma ótima alternativa de investimento. Mas você sabe exatamente como funciona a tributação nesses fundos? Não? Então fica tranquilo, porque é disso que a gente vai falar agora no Coringa Econômica. A maneira mais fácil de entender, para que você nunca mais esqueça, é a seguinte. Os fundos de ações são os únicos que a gente paga sempre 15% de imposto de renda, independente do prazo que o dinheiro ficou aplicado. E essa tributação vai ser sempre no resgate, sem comem-cotas. Nos fundos imobiliários, os rendimentos são isentos de imposto de renda. E caso a gente venda nossas cotas com valorização, vamos pagar 20% de imposto. Já nos outros fundos, como o DI, Renda Fixa ou Multimercado, a gente sempre vai ter a seguinte regra. Quando o fundo for de curto prazo, iremos pagar 22,5% de imposto de renda para aplicações que durem menos de 180 dias e 20% de imposto para aplicações de mais de 180 dias. Fundos de curto prazo são aqueles que o vencimento médio dos títulos na carteira do fundo é de, no máximo, 365 dias. Mas fica tranquilo, porque no nome do fundo já está escrito a sigla CP, de curto prazo, para identificar todos esses fundos. Quando o fundo for de longo prazo, vamos seguir a tributação regressiva, ou seja, quanto mais tempo, menos impostos. Por exemplo, para investimentos de até 180 dias, 22,5% de imposto de renda. Investimentos entre 181 e 360 dias, 20% de IE. Resgates entre 361 e 720 dias, 17,5% de imposto de renda. Acima de 720 dias, 15% de imposto. E só. Mas aí você deve estar se perguntando. E como são cobrados esses impostos? Todos automaticamente. Através de um sistema conhecido como Come-Cotas, que funciona assim. Semestralmente, uma parte das suas cotas será utilizada para pagar o imposto de renda, quando houver lucro. Então, em maio e novembro, você perderá uma parte das suas cotas para o leão. Então, para pagar o imposto, você vai perder uma parte das suas cotas no fundo. Mas isso não vai alterar o valor delas. E tem outra coisa que você precisa prestar atenção. Nos fundos de curto prazo, o Come-Cotas é de 20% dos rendimentos, todo semestre. E se você deixar o seu dinheiro aplicado mais de seis meses, esse será o único imposto. Agora, se você deixar o dinheiro aplicado em fundos de curto prazo por menos de seis meses, será cobrado mais 2,5% no dia do resgate, totalizando aquele imposto de 22,5% que eu falei para vocês lá atrás. Então, se a gente deixar mais do que 180 dias no fundo de curto prazo, 20% semestralmente. Menos do que 180 dias, 20% mais 2,5% no resgate. Para os fundos de longo prazo, como por exemplo, os fundos DEI ou alguns fundos multimercados, o Come-Cotas é diferente. Todo semestre será cobrado 15% de imposto de renda através do Come-Cotas. E a mudança é que no resgate será cobrada a diferença. Se a gente deixar o dinheiro aplicado até 180 dias, teremos 15% do Come-Cotas semestral mais 7,5% de imposto de renda no resgate. De 181 a 360 dias, 15% no Come-Cotas mais 5% no resgate. Entre 360 e 720 dias, 15% semestralmente mais 2,5% no resgate. E caso a gente deixe o dinheiro mais do que 720 dias aplicado, somente os 15% semestralmente do Come-Cotas. Só que fica tranquilo, a gente precisa saber de tudo isso, mas tudo será feito de forma automática. O mais importante é você não esquecer que nos fundos de curto prazo, o imposto é maior. E nos fundos de longo prazo, quem se beneficia é quem deixa o dinheiro mais tempo aplicado. E um detalhe importante, nas aplicações em fundos de investimento, pode existir o IOF, Imposto Sobre Operações Financeiras. Atualmente, esse imposto só será cobrado em aplicações em que o prazo for menor do que 30 dias. Agora, se você não conhece todos esses tipos de fundos, fica tranquilo. A gente tem tanto os vídeos quanto os guias do Coringa Econômico e as ferramentas do Weibo, que vão te ajudar a escolher a melhor alternativa. E se você quer uma dica, dá uma olhada no vídeo sobre fundos imobiliários e ETFs, ou fundos de índice. Esses são fundos de investimentos muito interessantes pra você começar a investir. Então, galera, vocês entenderam? Boa parte da tributação dos fundos de investimento é feita de forma automática. Não esquece daquele sistema ComeCotas e que nos fundos de ações a gente paga sempre 15%. Eu sou Murilo Voznak e a gente se vê no próximo Coringa Econômico, então. Tchau! Tchau!